O tradicional carnaval de salão do Ideal Clube de Paraguaçu levou famílias para a folia que participaram das quatro noites e a garotada fez festa nas matinês. Enquanto várias cidades aqui da região neste carnaval tentaram resgatar o carnaval de salão, aqui no Ideal Clube de Paraguaçu já é uma tradição. Lotou as quatro noites, principalmente as matinês, no domingo e na segunda-feira. A garotada veio e fez a festa. Aqui em Paraguaçu a gente ainda mantém esse tradicional carnaval de salão e as pessoas gostam. Muitas pessoas vêm de fora justamente para curtir esse ambiente gostoso, sadio e familiar, preservando o nosso carnaval. É a tradição, é a família, você está vendo aqui pelo matinê que os pais desde pequenininhos já trazem seus filhos e vão crescendo nesse ambiente saudável. E isso não deixou o nosso carnaval de salão acabar. E para motivar e animar ainda mais a garotada, a direção do Ideal Clube de Paraguaçu promoveu durante o bairro da matinê de segunda-feira um concurso, onde foram distribuídas medalhas pela melhor fantasia e a criança mais animada. Primeiro a gente dá uma medalha de participação para todas as crianças que comparecem fantasiadas. E depois, entre aquelas que se destacaram, nós premiamos com o troféu. Música Ó, Alexandre, é interessante, né? Porque hoje a gente vê só falar que o carnaval de salão acabou. Mas aqui em Paraguaçu isso está acontecendo. Aqui em Paraguaçu é tradicional, é um carnaval muito bom, é todo ano muito animado, muita gente de fora, banda boa. E segurança, né? Dentro do clube, não tem toda a segurança e animação que a gente precisa. E para você, Flávio? Ah, para mim é excelente. A gente diverte a noite toda, até amanhecer o dia. E é muito gostoso, é um ambiente familiar, mais seguro, como ele disse. Para mim não tem nada melhor. E aqui também o outro casal, o Alan e a Ana, que trouxeram também os seus filhos e as suas filhas para participar do carnaval de salão, que é tradicional aqui em Paraguaçu. E aqui o Ideal Clube, ele nos deixa sempre assim, cada vez mais animado e tenta sempre resgatar. Não deixa a tradição morrer, né? E a gente tenta passar isso para as crianças, que gostam do carnaval também, né? E quem esteve também animando o carnaval aqui em Paraguaçu foi o Celso e o Casquide. Eu sou paraguaçuense, a gente toca em carnaval aqui, que eu conheço desde quando eu comecei a frequentar, com 14 anos. O carnaval de Paraguaçu não precisa ser resgatado, ele já é tradicional há muito tempo. E a iniciativa do pessoal aqui de Paraguaçu, do clube, em manter essa tradição do carnaval de clube, com as marchinhas, com as músicas que foram sucessos e que são sucessos dentro de um nível de bom senso, dentro de um nível de qualidade musical, é muito legal. Eu tenho o maior prazer em participar e estar fazendo a festa junto com a moçada, é muito legal. Será que ele é, será que ele é, será que ele é, será que ele é vossa nova, será que ele é maromé, parece que é transviado, mas ele é vossa nova, será que ele é vossa nova, será que ele é vossa nova, é muito legal.